Novas roupas proibidas, né? Roupas do Halloween que estão dando ban aí em todo mundo que está utilizando. É isso que a gente vai falar hoje, galera. E ó, hoje eu também tenho uma grandissíssima surpresa pra quem está assistindo esse vídeo. Cara, se tu tá assistindo esse vídeo no dia que eu postei, ou pelo menos um dia, ou pelo menos antes do mês 11 aí, você vai tá tendo uma chance de fazer uma parada muito louca que eu vou falar já já, beleza? Mas enfim, galera. Bom, eu tô aqui no Brookhaven, como vocês podem ver. E eu tô aqui, pessoal, hoje com a Lila. E a gente tá com nossos novos visuais aqui de Vampire, beleza? Mas enfim, galera. Deixa eu tá pegando uma casa aqui, porque tá de noite, e fica melhor pra gente tá aí se conversando, né? Deixa eu pegar a Lila aqui no... Na real, pegar um carro. Um carro vai ficar mais de boa. E galera, vocês viram aí... Na real, como eu já disse, né? Antes de estar falando qualquer coisa, Beleza? Vai tá chegando mais uma atualização, beleza? Aparentemente, até o dia 3 vai tá chegando mais uma. Então fica tranquilo você aí que tá ansioso, perguntando nos comentários quando que vai tá vindo a próxima. Eu já gravei até um vídeo falando sobre isso, mas eu vou falar aqui de novo. Vai tá vindo até dia 3, beleza? Então espera, cara. Espera. Paciência, porque o Wolfpack aí é bem paciente, né? Como vocês sabem, o cara demora pra dedéu. Mas enfim, é o seguinte. Já vou falar logo de cara aqui, antes de falar das roupas que estão bonitas aí. Vou falar logo de cara a surpresa, por assim dizer, né? Que eu tinha pra esse vídeo aqui. Galera, vocês podem ver que eu tô com uma camisa aqui, ó. Que é a camisa que eu fiz aí pro pessoal do canal. O único erro que tem nessa camisa é essa linha branca aqui, ó. Vocês podem ver que tem uma linhazinha branca deste lado aqui, beleza? Porque eu fui tentar fazer um braço como se fosse um braço de fogo, um braço rasgado, né? Um braço meio que tipo rasgado, queimado. Só que eu não consegui fazer direito. Então ficou esse risquinho aqui. Só que, pessoal, seguinte. Essa camisa com esse risquinho aqui, eu vou tá identificando, beleza? Quais, quem são, no caso, os maiores fãs aqui do canal por essa camisa com risquinho. Como assim, galera, essa camisa com risquinho? Eu sempre que encontrar um inscrito no canal que tiver essa camisa com esse risquinho aqui, ó. Por que que é esse risquinho? Porque vai ter outra que não vai ter risquinho, beleza? Mas com esse risquinho aqui, eu vou tá dando meio que... Pode-se dizer que uma atenção um pouquinho maior aí, né? Pro caso dessa pessoa que tiver essa camisa aqui. Por quê? Seguinte. Eu vou tá liberando, pessoal, essa camisa aí somente 10 unidades. Ou seja, 10 pessoas vão poder comprar essa camisa aqui, beleza? E eu consegui colocar ela aí no Roblox. No mínimo, no mínimo, no mínimo que eu consegui colocar foi 5 Robux, beleza? Mas o seguinte, como eu sei que não tem pessoa aí com condições pra comprar, o que que vai acontecer, galera? Pra quem não sabe, o Roblox sempre tira aí 70 por... Na real, 30%, se eu não me engano, de tudo que é vendido. Ou seja, essa camisa tá saindo por 5 Robux, eles vão me tirar 2. Eu vou ganhar 3 Robux por essa camisa aqui, por cada pessoa que comprar. Então eu vou tá pegando todo esse Robux aí da galera que tiver vindo pra mim, e eu vou tá sorteando pra rapaziada aí. Ou seja, galera, nesse vídeo aqui mesmo, eu vou tá sorteando várias camisas dessa, não vão ser só 10. Vão ser 10 somente pra compra, né? As outras vão ser sorteadas. Então, se você quer participar aí desse sorteiozinho, o que que você tem que fazer, cara? Basta deixar o like, se inscrever no canal, e comentar aí, eu quero a camisa, beleza? Pode comentar aí, eu quero a camisa, e coloca o seu nickzinho. Ah, meu nick é... É, sei lá, é... Joãozinho020207. Por exemplo, aí você comenta assim, beleza? Por quê, galera? Eu vou tá selecionando alguma galera aí, né? E eu vou tá dando aí pra essa rapaziada o Robux, eu vou tá enviando 5 Robux pra galera comprar a camisa, e o pessoal vai lá e pega a camisa, beleza? E o seguinte, já vou dizendo aqui pra vocês, pessoal, que essas camisas aqui, beleza? Essa aqui que tem um risquinho, essa é uma camisa que tem um erro. Então eu vou tá deixando essa camisa aqui, erro, beleza? Apenas aí com poucas unidades. Eu acho que eu vou tá deixando somente até o final desse mês aqui, pra rapaziada que quiser comprar, beleza? Mas enfim, Já já vai tá vindo as outras camisas aí. Então, eu pretendo tá lançando uma coleção inteira, beleza? E vou tá deixando, tipo, cara, uma camisa somente 100 unidades, outra somente 10, outra somente 50. Então quem tiver a coleção inteira aí no final do próximo ano, cara, quem sabe aí a gente não pode tá fazendo uma coisa legalzinha, né? Mas enfim, então o link tá aí nos comentários fixados pra quem quiser comprar aí essa camisa, beleza? Quem quiser aí tá ganhando de graça, é só comentar aí, fechou? E é isso aí então, pessoal. Mas bora lá pro vídeo, que é o seguinte, Bom, o pessoal... Na real, deixa eu pintar aqui primeiramente a casa. A casa não, deixa eu pintar o carro aqui. Agora que tá de dia, a gente não precisa mais ficar em casa, né? Deixa eu pegar a Lila aqui, pintar de laranja, véi. Galera, bom, vocês comentaram aí pra mim, né, que tem alguns itens que estão sendo removidos aqui do Brookhaven por conta que está dando ban, né? Porque pelo jeito são itens aí que tem o... Eu não sei como que é o nome direito, eu acho que é o... O code, o código, fonte, alguma coisa assim, pessoal. Código fonte, código... Sei lá, é um código aí, pelo jeito que tem dentro dessas camisas, da configuração delas, que está dando aí problemas pro Roblox. Que problemas são esses? Problemas, galera, que está meio que, tipo, travando, né? Pode-se dizer que são códigos pesados, e tipo, imagina... Uma camisa, obviamente, não vai fazer o Roblox travar nem cair, né? Mas imagina, tipo, um milhão de camisas, beleza? E é isso que está acontecendo. Então, eles estão pegando e estão removendo essas camisas, beleza? E pelo jeito, se removerem as camisas enquanto você estiver usando, você é suspenso do jogo, galera. Isso mesmo, suspenso. E a gente tem algumas camisas aqui, não só camisas, beleza? Como também calças e tudo mais. Aqui no Brookhaven, que eu vou estar falando pra vocês quais são, né? Quais me falaram que são essas roupinhas que estão dando ban. Fechou? Bom, aqui no Brookhaven, vocês podem ver, né? E vocês já sabem, obviamente, que tem muita roupa, velho. Olha isso aqui. Isso aqui é calça masculina. Isso aqui é camisa masculina. Olha o tanto de camisa masculina. Mano, tem... Eu já contei camisa masculina. Tinha quase 200. Eu acho que é 160, 180. Uma coisa assim. Aqui temos os conjuntos. Aqui as calças femininas, que são muitas. Mas muitas calças, beleza? E aqui também a gente tem as camisas. E eu já contei todas as roupas uma vez, mas, tipo, faz... É antes da atualização de Halloween. Então, obviamente, tem mais agora, né? Porque chegou várias roupas de Halloween. Mas da última vez, pessoal, tinha 1064, uma coisa... 1064, 1067. De tudo, né? Enfim, então é muita roupa que tem aqui. Então, obviamente, teria alguma dessas roupas, né? Que estão sendo aí... Estão banindo, né? Por assim dizer. Aqui no Brookhaven, cara, isso era óbvio, beleza? E já me falaram aí algumas quais são. Vocês podem ver, ó, que tem algumas roupas que se a gente for ver agora, vão estar meio transparentes. Por quê, galera? Por conta que essas roupas estão ou em análise, pra ver se elas vão ser deletadas ou não, ou elas já foram deletadas enquanto a gente tava jogando Brookhaven aqui, né? Mas, enfim. Deixa eu ver aqui. Tanto é que a política do Roblox atualizou recentemente e agora eles estão devolvendo, né? No caso, o Robux, da galera aí que compra a camisa, por exemplo, compra algum item e o item é excluído. Eles estão devolvendo. Antes eles não faziam isso. Estão devolvendo agora. Então, esse é muito legal. Né? Mas, enfim. Deixa eu tá procurando aqui, velho. Que, ó, aqui não tem nenhuma transparente. Só que a que está dando ban, galera, é uma que tem azul e laranja, velho. Azul e laranja, azul e laranja. Azul e laranja. Aqui, ó. Essa aqui? Meu Deus. É essa aqui, galera. Essa aqui é uma das camisas que está aí, né? Na lista pra estar sendo removida do jogo. Então, muito cuidado aí pra quem for usar ela. Eu vou estar tirando aqui, velho. Porque eu tenho medo de estar sendo banido. Mas, enfim. Ó. Bom, beleza. Agora, camisas masculinas, galera. Mano, eu vou estar dando só mais uma aqui que é uma camisa que é toda marrom. Calma aí. Uma camisa toda marrom. Não fecha, velho. Cadê? Uma camisa que é toda marrom, galera. Deixa eu ver. Me ajudem a procurar aqui porque é meio difícil, galera. Tem muita camisa. É uma camisa... Aqui, ó. Aqui. Essa aqui, pessoal. Essa camisa aqui que é meio que uma jaquitinha toda marrom também está dando aí, beleza. Está em análise aí pra estar sendo excluída do jogo. É muito bonitinha, cara. Eu achei muito bonitinha. Mas, enfim. A gente também tem umas camisas femininas. Vamos ver se tem alguma que a gente tiver uma transparente aqui que já foi deletada, né? Então, deixa eu dar uma caçada aqui pra ver. Beleza. Não tem nenhuma. Fechou, galera. Mas quais estão dando ban? Bom, pessoal. É uma laranja de abóbora e também uma branca com uma cara de abóbora, né? Então, vão estar, eu acho, com o símbolo da Halloween. Deixa eu estar procurando primeiramente a laranja. Uma laranja com abóbora e uma branca com uma carinha de abóbora. Laranja com abóbora. Branca com carinha de abóbora. Ó, ó, a branca com carinha de abóbora já está aqui. Essa aqui, galera, está aí sendo removida do jogo. Eu já tirei ela de novo. E a laranja com carinha de abóbora, aqui, essa aqui, galera. Essa aqui também está aí, né, na lista pra estar sendo removida. Vocês podem ver que essas camisas são até um pouco diferentes. A gente pode ver que ela tem tipo um brilho, uma parada bem diferente mesmo. Então, elas meio que pesam um pouquinho o jogo. Mas, enfim. A gente também, pessoal, tem algumas calças. Só que as calças, eu não sei, infelizmente, quais são. Eu só decorei as camisas mesmo. Eu acabei meio... Eu acabei esquecendo. Mas, é isso aí. Bom, eu já falei aí, pessoal, quais são algumas roupas que estão... Que, na real, vão estar, né, sendo removidas. Estão aí gerando muito ban na galera. Então, espero que vocês tomam cuidado aí, beleza? E, cara, olha só essa camisa. Ficou show, hein, rapaziada? Que isso? Mas, enfim. Se você quiser dar alguma ideia pra mim que está fazendo alguma roupa pros inscritos, é só comentar aí, beleza? Que eu vou estar dando um coraçãozinho. Mas, enfim, galera. É isso. Tamo junto. Obrigado pra quem a gente até aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau.